Rondoncap! Marcela Rodrigues da Silva de Cacoal! Eita, Cacoal ganhando! No sorteio do último domingo do certificado de contribuição premiável Rondoncap, tivemos uma ganhadora do município de Cacoal. Ela aqui foi ganhadora do segundo prêmio e juntamente com ela outras pessoas. A premiação ficou dividida entre essas pessoas no valor de R$ 3.333,33. A ganhadora aqui de Cacoal é a Marcela Rodrigues da Silva. Marcela, há quanto tempo você adquire já o certificado de contribuição? Desde quando começou, quando o Rondoncap iniciou. E o que você pretende fazer com esse dinheiro? Vamos dar uma estudada aí. De princípio é aguardar, deixar aí para... Mas veio numa boa hora, né, nessa crise? Com certeza, uma boa hora. Você indica outras pessoas a comprarem o certificado? Sim, indico sim, acreditar que uma hora a sorte também chega. Além de você ter sido ganhadora, você também está contribuindo com as APAES e até mesmo com o Cernic aqui de Cacoal. Isso mesmo, não é só intenção do prêmio, né, mas também ajudar a entidade, né. RONOCAPI! RONOCAPI!